E agora você acompanha aqui com a gente mais uma reportagem da nossa série com as famílias de agricultores que prosperaram utilizando as máquinas da Jato. Veja aí! O capricho, a paciência oriental e o cuidado com cada pé de café nas propriedades de seotomio e família, garantem grãos de alta qualidade. O importante é que nós temos a equipe técnica da Jato rodando essa lavoura. Eles estão aqui no campo, estamos trabalhando junto, trocando de ideia e fazendo os caisens, as modificações necessárias que a máquina se torne mais eficiente. O trabalho é feito apenas com as máquinas da Jato. Robustas, potentes e que trazem grande produtividade. Seu Fukuda tem três colhedoras de café K3 Millennium da Jato. A primeira foi comprada em 1999 e a última em 2013. Seu Tomio conta que os equipamentos da Jato são os únicos implementos que mostram resistência, conseguindo trabalhar com o cronograma que traçaram e atendendo o que o campo precisa. Vantagens que só são possíveis por conta da alta qualidade e resistência dos produtos Jato. Nós temos as máquinas, a frota de máquinas Jato, que temos uma colheita, período de colheita, com frequência de parada mais reduzida possível. A propriedade fica na cidade mineira de Patos de Minas, onde três máquinas da Jato colhem o café, linha por linha. A colheita até dá gosto de ver. Aos poucos os grãos vão enchendo as carretas. Pretendemos ser e está aqui. Jato, nota 10.